Vai dar ruim? Certeza. Certeza que vai dar ruim. Certeza que vai dar ruim. E se é assassinato, nós vamos dar a poção girada? Não, é assassinato. Tá louco. Falou no seu cu. Brincadeira. Vou matar a minha irmã. Eu vou ficar com a minha opinião, Tungdil. Você deve reconhecer como grande o perigo é. O fio na esquerda é a potência. No outro é o poço. Andakai dá-lhe os dois fios. Decide-lhe. Antes de dizer alguma coisa, ela já se tornou, e está caminhando para o Jeroon. Tungdil, está a potência ready? Você só conseguiu esconder os fios da Geralda. Sim, aqui está a potência. Ainda bem que ele falou para escolher a mão, porque eu já tinha esquecido qual estava qual. Caraca, sério que a minha me enganou? Trollou da hora? Você olha o segundo fio na sua mão, e depois na face do Dwarf, contortada em dor. Com um escritório final de dor, a Geralda colapsa em frente de você. E quando os outros se tornam, você ainda está lá, trocada, em choque. Ela está morta. Take ela embora. Sem se preocupar com as objeções dos outros, Jeroon seguiu a sua ordem. Andakai pegou a sua espalda e pegou a sua espalda. Então, você trouxe uma paciência? Eu pensava que você seria. Você... Você os roubou. Como você poderia? Você se sente decepcionada, e a angia se torna dentro de você. Be consciente de quem você está falando, Tungdil Goldhand. Nós podemos viajar juntos, mas eu ainda sou uma das seis. Eu me governou pelo meu reino por muitos anos, e fiz muitas decisões difíceis. Essa não foi uma das. Ela foi um produto de experimentos alfa e poderia ter sido um grande perigo para Gerdelgaard que não era. por exemplo... Mas talvez... Nós poderíamos... Nós poderíamos ter... Nós poderíamos ter... Você acha que você pode ver um apetite de simpática no cara da Megger. Mas sem outra palavra, ela te deixa onde você está. Por uma vez mais em um longo tempo, você se sente apenas como o estúpido, naifo smith que deixou o caosy vault em Yonandar tão tão tempo atrás. Que filha da... Mano... Se eu der um load eu volto? Não, eu não quero deixar a menina morrer, o que eu faço? Vai se ferrar mano Ah velho, nossa, estou muito triste agora Tem esse outro autosave aqui do acampamento deles Só que esse aqui foi quando eu estava lutando ainda Ah, deixa, vai mano Poxa Espero que eu tenha a opção de me vingar dessa mulher depois A vida caiu velho Ah, vamos embora daqui Estou muito triste agora Eu queria ter matado a menina Triste Mas você tem que ver o que está colocado e faz a batalha de novo Não, deixa Já foi, tem que viver com nossas escolhas Não achei que a menina ia mentir para mim Cara, que personagem filha da P Deixa Fazer o que Que maldita Que maldita Mas todos os atacantes Mas todos os atacantes Ah, todo mundo segura esse B1 aqui Eu vou fazer o que Eu não tinha que tirar minhas colheres Faz sentido Não entendo Se eu tiver que Com prazer Ah? Ah? Ah, claro A gente vai ajudar aqui 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 People's gonna get out of here Não entendo É Eu tô com quem ela Como a pessoa é? Ah? Ah? Ah! 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 O que é isso? Bugou o negócio. O que é que tá aparecendo? Bugou na minha tela aqui. Ah, agora saiu. Tava deixando usar skill. O que é isso? Temos outro surfeer aqui. O que é isso? Isto é mais um bom jarqueiro aqui na frente. E eu não consegui tirar minhas roupas. O que é isso? 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 Agora você me está interessado. O que é isso? Dê-me uma mão. Isso vai suprar. Sente meu poder. Se eu quiser. O que é isso? 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 Claro! Quem está próximo? Sim? Claro! Eu estava esperando mais de uma batalha. Eu acho que a Geralda volta ainda. É o louco. É porque ela tomou veneno. E se ela fez o experimento com os Alphar... Putz. Ela vai achar que eu trai ela de qualquer forma. Vai dar ruim. Porque ela vai achar que eu trai ela. E ela vai tentar me matar se ela voltar. Porque como ela fez o experimento com Alphar, talvez ela seja mortal também agora. Sei lá... É uma possibilidade. Cadê os dois que faltam? Eu estou com você! Claro! Eu estou com você! Está bem óbvio que nem desenho o personagem do Goku. O outro pegou errado e se ferrou na história. Pois é. No caso eu sou o que se ferrou na história. O que é isso? Claro! E o que agora? Claro! Podia deixar ela morrer sem querer aqui na campanha. Depois da batalha, você finalmente tem tempo para encontrar o seu respirador. Você controla os outros, um por um, para ver como eles estão. Bavregor parece que está fora dela. E está reclamando com o que o que está acontecendo. Bavregor, você está bem? Beleza! Beleza! Eu não tinha planejado voltar ao Reino dos Segundlings. Mas, pelo menos, eu queria completar a minha tarefa para morrer em glória. Você não morrerá, Bavregor. Antikai, não é? Você voltou ao Maga, mas uma olhada na sua cara te abriu de toda a esperança. Essa Maga é inútil, hein? Nós estamos na terra periferada, não é? Deixe-me morrer. Então, eu posso, pelo menos, completar a minha tarefa. Minha defianção será mais forte do que a esperança para morrer. Se ele nos torna, então eu vou cuidar dele mesmo. Você ouviu sobre os mortos mortos em expedições na terra periferada, defiantando os mortos por muitos dias. Mas você quer encontrar um melhor caminho. Bavregor, o respirador está se tornando mais lento. Até que ele, finalmente, desculpe completamente. Enquanto o Balandys ainda está sozinho perto de você, ele ainda morre de repente. Sua face é lenta e seus olhos parecem feitos. Mesmo a morte não pode me enxergar. Eu te disse... Então, já pensou nos anões em Game of Thrones? Os caras morreram além da muralha. Os caras, voltei, estou de boa aqui. Não é caminhante branco me pegar, coisa nenhuma. E agora tem um Bravagor zumbi. Top! Ele tinha que ser imortal, né? Mais suplementos, estava precisando mesmo. Está difícil clicar na bolinha seguinte aqui. Espera aí. Dá para virar o mapa? Não. Como é que eu vou clicar na bolinha aqui? É. É. Bavrigor te assurou que tudo está bem. Mas, desde que ele voltou, ele se mantém separado do resto do grupo. Você decide falar com ele durante a sua piscina. Estou bem, morto. Eu... 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 Eu não sinto nada, Tung-dill. Eu não sinto meu corpo mais mais. E minha cabeça é, estranho, feita. Eu amo coisas que eu amava. E coisas que eu amava. Ele olhando para o Boing-dill. Eu gostaria de se desligar e se desligar. Você não tinha ideia de que é tão ruim. Por um lado, você sente um desligado por ver seu companheiro neste estado. Por outro lado, você está medo que ele possa atacar você. E você odeia ser tão medo de Bavrigor. Ei, nega. Diga ao seu enxman que ele vai olhar por mim. Se eu... Faço coisas que eu não deveria fazer, ele vai me parar. Todos estão parados em suas ruas. E estão todos olhando para o Stonemason. Andakai é o primeiro a liberar sua própria da torpa. E, com um desligado, Jerune segue as ordens. E, com esse ponto, ele não vai deixar de lado de Bavrigor. Caramba, o canudo do Megafo caiu, peraí. Do nada. Na verdade, eu tirei ele mesmo. É difícil puxar pelo canudo. Vamos lá. Fortaleza Quintista. Você finalmente chegou no lugar do fogo, blá blá blá. com o fogo mais forte em Gerdelgard. O fogo. 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 E agora? O fogo. Desligado. O fogo. Estão jogado. Em live. Continuará. A trança dela é a barba, que legal! O que é isso mano? Eu lembro desse cara aí! Esse cara está no começo do jogo? Ah não, é o Gandogar lá. O outro que está tentando pegar o trono. Esse cara aqui eu não quero levar, mas ele é muito ruim. Mas a câmera aqui está pior do que todas as vezes que a câmera já ficou ruim na vida. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem que andar devagarzinho até chegar lá. O choque pegou em dois aliados. O inimigo pegou em dois aliados e um inimigo. O que você precisa? Entendido. É, morreu o lixo. O que? Ah o cara lá de cima morreu né? Vou pegar o cara que pula para chegar lá antes. Vou pegar o cara pela anã aqui no final. Um bom indio. Você vai ter que ir lá e pular neles. Um bom indio. Um bom indio. Um bom indio. Um bom indio. Hã? Um bom indio. Algo! Um bom indio. Um bom indio. Eu já também vou Caraca, velho Não dá tempo de eu chegar lá Tempo de eu chegar lá, o outro já se matou Talvez seja melhor assim, eu tiro essas duas Aí eu ponho ele, ponho a menina que teleporta pra trás E deixo o louco que quer vir se matar Valeu mano Deixa eu virar a câmera aqui primeiro Já manda todo mundo lá Vai tancando até a gente chegar aí Aí eu O outro pulo aqui Eu dou uma vestida pra cá Você joga os orcs pra lá E aí 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 Ainda bem que o cara realmente parou de lutar, senão ele ia morrer aqui. Acendei tudo. Pronto, caramba! Não deu certo. Eu não acho bom esse gigante aqui. O que aconteceu com o seu grupo? O que aconteceu com você? Onde estão os outros? Eles estão mortos. Eu só continuo. A sua língua aprendizagem não faz o seu trabalho. Você considera como foi você que enviou essas pessoas para o seu ruín. Você não vê nenhuma acusação na expressão Gandagar. Só a tristeza e determinação. E agora que você está aqui... Eu porto a esperança de que o seu sacrifício não esteja em mal. Em algumas palavras curtas, você conta de tudo que aconteceu com você... No caminho para o Reino dos Vos. Gandagar ouve silêncio e diz agora e depois. Você tem feito bem. Você parece ser um melhor líder do que eu esperava. Tungdil Goldhand? Não sei. Eu não sei. Não sei. É o nosso destino que seguem o caminho deslizador. Líderes fazem um passo depois do outro. Eles nunca estão se sentindo. E se você olhar para trás e perguntar o que é se... Você nunca encontrará o capacidade de fazer outro passo. É verdade. Nós temos que ir para a Forge. Vamos esquecer nossa contesta e trabalhar juntos. Eu concordo. Nós vimos a spread das territórias e os Tion querendo nos manter longe desse lugar. Talvez há alguma verdade na sua história sobre o Reino dos Vos. Você tensa as costas e fortalece a sua arma. Vamos descobrir. Não tão rápido, Gandlings. Você vai nos impedir, pequeno homem? Não consigo nem ver quem está falando comigo. Não consigo nem ver quem está falando comigo. Quem está falando comigo? Quem está falando comigo? Quem está falando comigo? Quem está falando comigo? Ah, beleza! Finalmente! Um real desafio! Todos os outros mantêm suas mãos! Entendeu? Tira esse lixo! Tira esse lixo! Na verdade acho que ela vai ser a última porque aqui eu vou ter que usar bastante dano direto. Os dois são os melhores danos direto. Mas surgiu o Orc agora daqui. É, dá para atacar ele? Cadê ele? Perdi o gigante. Ah, na verdade essas pernas aqui é dele. Ah, na verdade essas pernas aqui é dele. Ah, é só bater no mago. Ah, eu perdi uma galera. Putz grila meu. Ah, já fiz errado. Acho que esse protagonista sozinho não vai conseguir não. Não tem chance. É, tomou um tapa mole. Tá vivo, tá vivo. Nossa, mas foi muito quase. Calma ai. Eu preciso derrotar o golem também? Acho que é só derrotar o cara. Então não vai dar não. Um golem que legal né Zang. Para ele afastar os outros e abrir caminho até o cara além de dar muito dano. É, mas não precisou dele não. Tá, pera ai, deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui. O Boidio está com pouca vida. A poção dele eu passei para outra pessoa porque ele está sem. Eu tenho 6 ferimentos. Eu não consigo usar minhas poções que já foram usadas. Você pode usar a sua. Vamos deixar o Boidio aqui. Vamos deixar o Boidio aqui. Que ai ele não morre. Você pode aparecer na terra do cara. Vocês também vêm para cá. Agora o Boidio já está aqui. Desce uma espalada nele. Raio nele. Quero ver como é que eu vou matar o Golem. Eita prela. Deixa eu dar um tapa e eu morro. Como é que eu vou pegar esse cara? Nem todos os golpes da mina aqui foi o suficiente. Matou, matou. Aparentemente agora que o Golem caiu eu consegui fazer alguma coisa nele. Ela é o protagonista para fazer heroísmo. Vamos lá. Tem que matar esses Orcs aqui. Senão eles não vão deixar a gente em paz. Ué, não contou que eu... Eu bati no Golem. Vamos esperar que esse foi o último obstáculo no caminho para a sua vitória. Eu já disse uma vez. Mas eu vou dizer uma vez. Eu não quero o trono e eu nunca fiz. Tudo que eu me importo é salvar o Gertelgaard. Se eu não consigo, tenha certeza que o Keenfire é construído. E promete-me que você vai trabalhar com Nomura e Keenfire contra Nodon. Gandagar bota sua cabeça. Por Rackus e Gizlbert, eu e eu. Em que seu reino nós estamos agora. Eu sinto que eu não restarei até que Nodon esteja morto. Mas você estará ao meu lado. E o son of a bitch. Ah, achei que ia ser um aperto de mão mais bonito. Isso não foi aperto de mão não. Tinha que ser tipo... PÁ! Fazer uma explosão no fundo. Explodindo a mina inteira. Mas fazer o que, né? Nossa, o Goengar parece muito mais bonito na cutscene. Ah não, não é esse cara não. Confundi. Voltei, acabou a parte que eu choro. Por que você chorou? Não entendi a parte que você chora. Pelo menos não teve nenhuma parte que eu vim com vontade de chorar. Só a Elfa maldita que me traiu lá. Mas está tudo certo. Não é Elfa, não é a Maga. A morte da mulher lá. Aham. Você não pode ser sério. Só vão, mano. Parece que todos os fãs de Gürtelgard se juntaram aqui juntos. Você toma um respirador. Não, não. Nós chegamos muito longe agora. A porta para a Forja está no outro lado da sala. Protegue aqueles que são importantes para a criação do Kingfire. O resto de nós é dispensável. Ataca! Não! Por bem, Gürtelgard! Por Bracass! Aqui eu venho! Mano, eu não tenho vida mais para continuar lutando assim, velho. Então vou tirar essa mina aqui e vamos trazer alguém que está com vida cheia. Vamos trazer o zumbi aqui, ó. Vou deixar o bom indio descansar e vamos trazer o gigantão agora. E o protagonista aqui aguenta. Então vamos lá. Entendido. O que é isso? 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 Os inimigos próximos entrar em pânico, a menos que seja morto vivo. Agora você está recuado para se curar, minha filha. A ajuda que você está pedindo não precisa. Espera. Todos esses aqui eu vou puxar só eles. Então, joga bomba aqui. O nosso zumbi aqui solando um bichão, mano, e o nosso bichão solando um bichinho. Para de morrer, minha filha. Não se preocupe, o zumbi vai morrer também. Muito obrigado pelo spoiler. Na final ele já morreu, né? Quero que a Maga morra. Morreu. Não sei se foi ela que morreu, mas alguém morreu. Na real vem aqui você pra cá, o cara do martelão aqui vem pra cá, a Maga vou ter que controlar ela na mão aqui. Ok. Mais uma vez, puxa todo mundo aqui. Muito pior que vai ficar vingente até eu alcançar o portão, né? Como é que eu vou passar o portão se não para de vir gente? Como é que eu vou passar o portão se não para de vir gente? Você está de arqueiro que tem ali na frente, olha. Eu falei muito para você, né? Ei, como é uma ajuda? Você acha que é uma ajuda? Você acha que é uma ajuda? Você acha que ele morre aqui? Não é uma ideia ruim. Não é uma boa ideia. Soltei errado, mas ele está de boa. Nossa, mas tem muita gente ainda. Como é que eu tiro isso daqui? É por aqui? Aparentemente... O dinheiro não vai morrer. É por aqui. É por aqui. Se eu tiver. É por aqui. É por aqui. É por aqui. Aí morre qualquer um naquela missão? Não faz sentido. Eu poderia trazer esse cara aqui, né? Vamos ver se ele é bom. Agora você vem para cá, você vem com ele. Tá, ele parece ser forte, né? Gostei, gostei. Eu falei que você era forte, então não me decepciona. Mata o cara aí, né? Boa. E aí? Bravoavor, você vai daí? No meu caminho. Agora você me encheude. O que isso aqui faz? Causa danos em dobro, espera que ele vai morrer Ai velho, o jogo não deu nem tempo de descansar, estou aqui sofrendo, como passar isso aqui? Deixa eu botar só peso pesado, tira esse também, coloca o Bravagor, coloca o outro cara aqui e a gente vai tudo pelo mesmo lado Provavelmente a gente vai ser cercado, vai ser que vai dar muito ruim, mas vamos ver O objetivo é ir com pressa né Tem que pegar o pessoal que corre Mas tantos inimigos não param de vir, correr só vai dar bom? Acho que não Não, ninguém pode me impedir É? Claro Sim Acredito Tá? No meu caminho Ataca! O meu caminho caiu né velho, meus Neymar aqui é demais Esse cara que é um líder deles Sim Foi o suficiente O que? 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 O meu caminho caiu né? Dei essas missões, tem que ficar indo e voltando, indo e voltando... Não é difícil, é ridículo só... A estratégia deu menos ruim do que as outras... Tem que ficar escolhendo os itens o tempo inteiro... Mesmo nem tendo mais poção livre para pegar aqui... No meu caminho... Bem, o que é? Sai daí mano... Vocês três já conseguiram subir aqui... E para cá... De giro... Olha lá mano... O cara nem ficou muito louco aqui mano... É esse líder aqui mano... Vou dar um fogo amigo aqui que vai matar todo mundo... Gira, não sai daí... O que é? O que é? O que é? Ele não vai durar muito tempo... Não? No meu caminho... Entendido... Ataca! Que câmera maravilhosa meus amigos... Ainda não tem que perder... Por que não? Tente meu amour! Tá? Vamos ver a gente perder o Tung Dil agora... Uma dica... Coloca o Boi Dil que você regenera... Zumbi e a mulherzinha que cura... Ou seja, a Maga e dá para ganhar mais... Vai demorar... Mas não para de vir inimigo... Eu acho... Será que dá mesmo para ganhar? Será que dá mesmo para ganhar? Tung Dil está sempre recuperando aqui... Espera ai meu querido... Tem outro gigante aqui... Para Bracos! Entendido! Bem... O que é? Claro! Ele não vai durar muito tempo... Disgustível! Não! Não! Ataca! Entendido! Entendido! Você está procurando inimigos? Eles estão todos aqui! Sim! Claro! Não! Ninguém tem poção para ser usada... Maravilha! Maravilha! Quem está aqui o gigante? O anãozinho morreu e voltou... Eu não consigo me largar daqueles orques ali... Tem uns orques lá embaixo me incomodando... Ah... Investida lá para baixo... Não! Seria um lugar só se vocês corressem... É! 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 Seria óbvio! É! Ah! Seria óbvio só se vocês corressem... No caminho. Entendido. Não vai abrir. Não aguentei, mano. Até que eu não gostava do cara mesmo. Ih, rapaz. Ah, o rei, mano. No começo do jogo. E um zumbi já tá morto. Vai morrer como essa coisa? Então, né? Eu achei que nem morria. O rei voltou. O rei é zica, mano. Esse rei aqui é culhões, desde o começo do jogo. É porque você vê dentro do som do jogo. É por isso que você reconhece. Cadê o herói? Qual o herói? Ah, se você só tem uma opção, por que o jogo fala pra eu escolher? É, é realmente você, não é? Nós somos o último do clã de 5ª. Nós temos deficiado as hordas do mal desde o descanso do meu rei. Nós caímos, mas os meus filhos voltaram para a vida pela terra periferada. Mas, em vez de servir ele, nós lutamos contra ele. Ah, imagina, porque depois a gente vai fazer o machado e depois lutar com o cara, né? O herói do início? Então, aquele cara lá foi levado pelos elfos, eu acho, né? Pelo que eu lembro. Eu não ouvi falar de ninguém capaz de resistir a terra parecida por tanto tempo. Obrigado por... Nossa, mano, ele morreu então. Ele morreu, ele tá resistindo até agora, velho. Caraca, mano. Você não sentiu nenhum descanso contra outros dwarfs ou todas as coisas vivas? Você está agradecido pelo antigo rei, não foi levado não. Ah, então não sei onde ele está. Qual poder a terra periferada exerce sobre aqueles que ela tem em sua cabeça. Nós aprendemos. Talvez ele tenha matado o outro cara, né? Quando ele caiu nesse negócio. Quando ele caiu na terra parecida, aí o ódio dele matou e depois ele perdeu esse ódio. Talvez seja isso. Ele é lenda viva ou morta? Acho que ele tá no meio termo. Não. Não. Mas é o único lugar onde nós podemos forge. Keenfire, a única arma que pode derrotar Nod-On. Olha isso, mano. Esse cara é respeito, né? Ele é a lenda. Então, a lenda morta. Lenda morta viva. Viva morta. Eu quero ver se o nosso zumbi vai estar bem ainda para fazer. Ele estendeu contra o orc sem hesitação. Mesmo que ele sabia que ele não era o suficiente para ele. Eu estava feliz quando você escolheu, Goemgar. Porque eu pensei que eu sabia o quão muito de um artista e o quão pequeno de um Dwarf ele era. Mas ele provou que ele era mais de um Dwarf do que eu pensava. O que você vai fazer quando isso estiver terminado? Você ainda planeja ir para a guerra contra os Elves? Os Elves, a batalha é absoluta. Eles têm que se culpar pela destruição dos Vingos. E pela morte do meu pai e do meu irmão. Por fracas, exatamente. Olha o herói da ponte. É esse cara aqui? É, acho que é ele mesmo. É, acho que é ele mesmo. É, é ele mesmo. É, é ele mesmo. É, é ele mesmo. É, é ele mesmo. Os anãos são tão teimosos que nem para morrer eles servem. É muito bom. Esse cara é resistido por mil anos como mortos-vivos. Pois é, mano. Tem mil anos desde os Elves do começo do jogo. Ele morreu na minha mão. Mas ele surgiu novamente pelo poder da terra periferada e usou as palavras segredas uma segunda vez. Você ouviu isso? Não eram os Elves, era um Dwarf. Quanto você acredita no Bislepher e na sua prova agora quando há um Dwarf estando aqui que foi vítima dele? Tomou-lhe uma dura de história de um morto. Alguns smiths poderiam trabalhar em maestras de metal trabalhando ao mesmo tempo aqui. Os 5-lings sempre foram os melhores smiths. E você nem pode imaginar o tipo de maravilhosos, legendários que deveriam ter sido criados nesses anvils. Você pareceu depressão. Devemos deixar alguns orques através da porta? Você espera um rápido retorno. Mas Boimdil diz que não. É tão triste com os irmãos, né mano? Eu estava pensando sobre o que a visão de Vrakas poderia ter sido quando ele trouxe tantas pessoas diferentes. Cada um contribuiu para a foragem do Cainfire. Nós nunca tínhamos se tornando sem você. Nós não tínhamos se tornando sem os craftsmen. Nós não tínhamos se tornando todos os orques sem os atores. E, finalmente, o Poimdil vai gerar o Cainfire contra o mal. Nós somos o melhor grupo para essa expedição. O único grupo que pode fazer isso. Você se esqueceu e seu irmão. Você forçou um caminho através de cada vez de cada vez de nossos inimigos onde outros teriam desculpas. Boimdil dá-lhe um nodo. Já meio perdido em sua cabeça. Sem eles a gente não estaria aqui. Olha, esse cara é tipo assim. Vê um zumbi humano para o zumbi anão. Zumbi anão nível 99. Zumbi humano nível 1. Quando você aproxima a Nomura, ela está perdida em pensamento. Massagando suas costas. Ela contribuiu um brancelete feito de teonium para completar o aloe inusual necessário para o Cainfire. O brancelete foi um presente para minha mãe para me proteger dos poderes do bom. Bem, como se parece, eu estou no outro lado agora. Eu não tenho uso para isso. Espero que você não seja muito bom. O Cainfire só pode ser levado por um inimigo dos Dwarves. Você riria em ela encorajadamente e ela reciprocou-se. Os dois de vocês sabem que o Alphar sempre serão inimigos dos Dwarves. Para todo mundo ver qual é. O Magister Tecnicus olha-se do seu trabalho. Ah, Tungdil, veja o que eu encontrei. Aqui. Há largos passos nas paredes do Cainfire. E se você olhar para cima, você pode ver o azul do céu. Não dá para virar a cara para ver. Isso pode ser o nosso caminho antes que o Cainfire tenha acabado. Fala com seus zumbis antes de falar com o rei. Vou falar. Vou falar com todo mundo. Vai rolar um clima bonito aqui. Ó. 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 Chamou na xinxa. Mão na cintura. Sorrisinho. Ó. 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 Cáaraca. Todos os anões sobreviveram, velho. Até parece um anão agora. Por quê? Porque eu ia chamar na xinxa? Vamos falar com o personagem mais importante aqui, que é o Natalya Aparecida? Eu conheço uma Natalya Aparecida, não sei se é a mesma, mas seja bem-vindo, Natalya. Deixa eu falar com o Digeron primeiro. Mesmo que ele não fale nada. Quanto mais que você olhe, mais que você acredita que você pode ver um brilho forte atrás do cara de ferro. Você está perguntando o que está escondido atrás do brilho. Parece que você conhece. Quando eu era pequena, minha mãe me disse sobre um ser, o reino de todas as criaturas de Teon e Samusim. Ele lutou com o forte e destruiu os brilhos e incapazes. Seu olho está escondido, e a vista dele é o suficiente para o forte. Todos os inimigos, o filho de Samusim. Você não sabe se você está brincando com você? Ela realmente viajar com o filho de seu Deus? O Megar te deixou com um significado sorriso. Você é muito claro, o Honorable Megar. Eu deveria me pedir para o ouro para me tocar na boca. O que é isso? A galera está aproveitando no final e chamando na chincha. O cara tomou um fora. O cara tomou um fora muito doido. É verdade. Mas os seus privados lutaram tantas lutas em toda a terra. Que eu não poderia acreditar que o seu garante não mudaria de lado assim que uma oportunidade surgiria. Estes zumbis anões valem mil anões normais na luta. Imagino, porque os caras têm experiência absurda. Falta falar com alguém, acho que não. Falei com um bom índio. Falei aqui. Falei com todo mundo. Vamos falar com os nossos zumbis antes do rei. Falei com um bom índio. Falei com um bom índio. Falei com um favor. Quando você sai daqui, deixe o Poyntel saber que eu me desculpe. Falei com um bom índio. Ele não acredita em mim. Você deve dizer a ele mesmo. O tempo não é certo. Falei com ele que eu compreendi que ele amava minha irmã. Falei com o que eu fiz. Falei com ela perdão. E também falei com o que ganhou o arco. Mas não quero morrer com ele. Sua expressão confusada promociona o Estonemais a continuar. Falei com um bom fim para a vida. O tempo chegou. Eu vou ficar aqui e cobrir com você, para que você possa sair. Você não gosta de deixar um outro dos seus companheiros atrás. Você quer mudar sua mente. Mas ele não deixa você falar. Não tenta mudar minha mente. Eu fiz a minha decisão de vários árbitros atrás. Obrigado por me permitir me provar meu valor. Tungdil Goldham. Tadinho. Nossa, eu deixei ele no vácuo? Eles não apertaram a mão. Eu deixei ele no vácuo. O cara morreu. O cara morreu. E eu deixo o cara no vácuo. Que mancada. Ah não, mano. Depois dessa eu vou embora. Vamos falar com o rei. Eles não apertaram a mão, mano. O rei Gizzle, mas eu e eu. Eu ainda não acredito que eu te conheci em pessoa. Minha tempo passou muito tempo. As pessoas ficam falando comigo. Eu sou bem chorão. Então, a melhor hora que eu chore. Será que eu vou chorar em live pela primeira vez? O seu nome não se esqueceu. O dedo do rei Gizzle é quase notificável. As espíritas estão preparando para atacar. Você olhe para as portas sólidas e as portas sólidas. Que são protegidas pelas ruínas de Rucas. Você não disse que a caixa está segura? Muito bem. Nós vamos manter as portas por tanto tempo que é necessário. A qualquer custo. Mas você deve ser consciente do que nos espera. Davi um Balrog agora. Deixem-os em bairro até formar a caixa. Caraca, mas o portão abriu com facilidade. Pelo menos as minhas vidas encheu de novo. Então vamos colocar o Boind e o... Deve ficar com a poção na real. Deixa o nosso zumbi aí porque eu sei lá qual vai ser a última vez que a gente vai conseguir lutar com ele. Tá, não está deixando mais eu usar o outro anão e o Dandelion. E o outro... E o Arthur aqui. Sei lá porque ele não está deixando usar o anão. Então na falta dele a gente poderia colocar a Maga que cura mesmo. Ah, agora vai mano. Só vamos velho. Quero ver. Putz, mas pera aí que aí trolou né. Putz, mas os anões já perderam a maior vida aqui velho. Cadê os anões Ica do Byron que são imortais? Queria pegar três Orcs aqui, não tem como? Sim. Usa isso aqui então para não pegar todo mundo. Claro! O que é isso? Sente o meu poder! Atenção! Mas veio só os Orcs Sinistros também dessa vez né? Pera aí, deixa eu ver se consigo acertar essa bomba de uma maneira boa. Sem puxar meus aliados. Sem puxar meus aliados. O que é isso? Eu acho que o cara não morre né? Ele morreu da outra vez? Ele vai morrer agora. Ele voltou. Deixa ele lá sozinho que ele ganha. Pera aí, acho que eu posso jogar uma bomba. Não puxa o Bravagor. É uma bomba, é uma magia. Isso ao mesmo tempo é bom e ruim né? Porque espalha os Orcs que estavam juntos lá. Ah, mas jogou isso aqui para longe hein. Entendido. Fale! E o que é isso? Bom dia! Eu tinha botado a poção pra ele. O que foi isso... Toma isso primeiro né?! O principal morreu Ainda falta 27, como se não tivesse matado ninguém Ele caiu de novo e volta... o melhor personagem Vou acertar ou não? Vou morrer Vou morrer Não morreu nada Não morreu nada Não morreu nada Mas eu estou desculpando que você não cortou minhas roupas Que desculpa O corp! Vamos lá! E o que agora? Você morreu nada Ele morreu Não morreu nada Não morreu nada Não morreu nada Eu acabei de perceber que... Eu fiz uma coisa errada Eu vi vocês falando live de 10 horas e eu falei ok, estou fazendo uma coisa errada Não morreu nada Não morreu nada Não morreu nada Desculpa, eu gosto de matar O cara que sozinho matou todo mundo Não é nem exagerado Você acha que é inteligente? Porque eu posso morrer aqui? Se eu tenho que Agora eu sei que é infinito Eu perdi alguma leve que aconteceu com o irmão do anão De dois machados Ele tomou uma flechada Está machucado no reino dos... Segundistas? Acho que é segundista Um belo machado, hein? Caramba Vai deixar o reino no vago também, né? Vai deixar o reino no vago também, né? Não se derrubou Os 5-os lutaram contra o mal Por tanto quanto eles puderam Aqui, mantém isso como um momento O seu brilho é muito grande De o que eu sei de você Você merece o que você merece Você merece o que qualquer outro Só me promete uma coisa, Tung-dil Goldhand Rebuilda o meu reino Uma vez que você tenha liberado o guarda E tenha levado as pestilências Não deixe meu reino Para os criaturas de Theon Nossa, muita gente subiu de leve Bom endio Batalha frenética, ganha o duplo de PA Ou aumentar os 40% de dano Acho que é melhor aumentar o dano Porque a gente comba com essa tempestade de Laminas E aí é GG Bom, aqui só tem um, né? Então Aqui Morte nas sombras Hummm Confunde pensamentos dos inimigos Eles ficam atordoados Ou lutam ao lado de Narbolha para um curto período Esse aqui é melhor Redemoinho Segundo fôlego Recupera completamente a barra de pontos de ação dela Melhor Redemoinho Ventania Um poderão de tempestade estendendo-se em um cone A frente de Anduokai Emporra para trás muitas criaturas ao mesmo tempo Deixa de derrubá-las E aqui Invencível O episódio mais triste não Porque ainda dá esperança de todos Coloca esse nome aqui Mas ainda não estou triste Não fiquei triste ainda Não é o suficiente Para colocar o nome de um episódio falando que ele está triste Eu estou, morreu dois É, mas... Uma morte não é tão pesada assim Ou se ele está com os primeiros Ou em Porista? Eu te digo Não é difícil Estão tentando descer a morte de Ogre Nós devíamos voltar lá primeiro Por que não perguntar eles? Ha! O que vai, chão? Stop! Nós temos que perguntar um deles Eu sabia! Peggy Thief! Ha! 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 Como você chegou no túnel? Mesmo os Dwarves esqueceram Nós encontramos o caminho Na morte de Ogre Na morte de Ogre? Isso não é impossível Não é impossível Nós levamos o poder de um tempo Há um tempo Eu fui lá mesmo Eu fui lá mesmo Eu posso cuidar de seus amigos O cara conta tudo Certo! Boindu! Eu vi a morte de Ogre Você nunca poderia ter conquistado o Stronghold Certamente não tão rápido Pensa de novo, Grampling Não havia problema quando a crença foi fechada E o túnel foi fechado Você vai ver Que você tinha ajuda De dentro Você não é tão louco Você não é tão louco Como você olha, Grampling Um dos seus caros Nos ajudou Um terceiro Onde é o seu mestre, Orc? Onde é o Nod? Por que eu não sei dizer Que Grampling? O escolhimento é seu É você Ou você discutir com mim Ou com Jeroon Ou com Boindil Ou com Jeroon O mestre não é Blacksaddle Ele vai destruir os Gramplingos escondidos Há lá O Stronghold O Blacksaddle Não há nenhum Dwarves Há lá Há lá Eles morreram E o mestre Há lá É só um tempo Há lá Há lá Há lá Há lá Isso tudo parece muito ruim De verdade, Scholar Devemos ir ao Blacksaddle Não há nada para ele Se nossos amigos Têm lures Nodon lá Então nós temos que usar essa oportunidade E o que ele Com o quinto Espere, Zeng Você pensa em ganhar uma batalha Não há guerra É porque faz parte de um plano maior Pega o teu personagem de tanque Mas o personagem de tanque Está ferido Ele ficou para trás Na aventura Tomou uma flechada Quantas horas de jogo será que tem ainda? Ah, lá ele está Não está Vamos lá Vamos lá Nós temos que parar ele Nomura Deixe fora disso E defenda o Kinefire Está perreola Amor Lá vem a água Lá vem a água Essa é a fase final? Tá, depois que fala essa frase acabou Vamos levar ela Vamos levar aqui cura Porque a situação aqui vai ficar delicada Acho que seria bom trazer aqui Que é a menina que está com machada agora Afinal Vamos começar aqui Dando um porradão na cara dele Um porradão Três porradão E a égua vai ficar passando fome Vamos levar O que é isso? Bom em D. oon parents Já vai dar ruim a missão Boa em D. oon parents E a entrada O bom em D. oon estou com a minha missão O que é isso? O que é isso? É? Fale Agora você tem interesse em mim Com um prazer Tem uma galera aqui apanhando parada, olha o cara aqui Cadê o Alphard? Ele teleportou lá para o outro lado. Ah, aqui é esse cara sinistrão Eu vou cair Esse aqui deve estar bufando a galera Ele cai e caiu Ele tem que matar só o Cinturas? Só que ele está longe para um caramba né Eu estou apanhando no chão, que vergonha Por que tem essa galera marcada assim para matar eles? Agora o outro cara está lá embaixo Nossa, é muito órgão É, a outra morreu também Eu vou solar aqui, fica tranquilo Para os caras ficarem fugindo né Estou da hora, até no confronto final esse cara foge Eu só queria chegar onde está esse cinturado velho Vai fugir de novo? Então acho que eu tenho que matar essa galera aqui Deve servir para alguma coisa Matei, falta o outro Ah, eu sou o meu caminho Putz, ai, veio dois daquele general aqui Eu chamo ele de Oracle general, mas eu sei que não é Só é um Oracle muito mais forte que o Oracle normal Agora eu morri, vou me bater no chão aqui e não tem que fazer Bata-se no arco de perna senão tu não acaba nunca, eu imaginei Tentarei fazer isso melhor na próxima, quer dizer, não sei como eu não morri ainda Ah tá, vamos fazer isso agora da maneira certa, achei que daria para matar ele certo Esse marcado deve provavelmente chamar mais orcs e embufar eles, é provavelmente Vamos então colocar aqui A mina, se bem que... mas ela é boa pegar esses caras Não, pega esse outro anão aqui Coloca tudo tanque, vamos ver então É porque o Buendil é excelente para derrubar aquela égua lá, então não quero tirar ele Seja um ponto de ação extra cada 2 segundos durante a batalha Esse aqui é bom para o Buendil né, velho Tá, o cara já fugiu, então vamos matar a égua, que é mais importante Agora a gente tem que ir até a galera lá dos berrantes, então Corre lá Deixa o Buendil cuidando da égua aí Vem aqui, você! Vai que eu vou vim fugir, né velho Tá, pera aí, não consigo virar a câmera Vai lá pegar ele E o Ju continua brigando com a égua Oink, oink, linipegues Vai veio todo mundo te pegar, hein velho A gente chegou aqui nos outros Me matou lá de cima, não sei É melhor a gente sair daqui, velho Vou perder o Buendil, vou sair de conta com ele Oink, oink! Não pode me parar de matar, não sei Chato pra caramba esse orclo Ah, falta só um que está lá em cima agora Bate nele Aqui Está morto. E agora? Agora sim todas as partes fugir? Para nada. Afinal a gente conseguiu matar todos os orques. Agora é um sonho bem difícil. E aí a gente consegue focar só no outro. E aí a Egon morreu. E aí a Egon morreu. Não bate nem ali. Não tem mais caído. Só quero matar esse cara. Ah, está aqui ainda. Vamos saber que você não correu. Esse cara que também morreu. Era tudo certo. Fica na cara. Ele veio para onde? Ele teleportou atordoado. Isso é possível ou não? Minha cara. Brotou gente aqui. Socorro. O que? Entendeu? Favrakis! Entendeu? Ele espera um minuto. Favrakis! Não pode não, malandro. Vem cá. Favrakis! Pé na cara. Vem lá. Morreu. Favrakis! Favrakis! Vamos, vamos. Teremos que chegar ao torre antes de mais reforçamentos chegar. Pegue. Verdade, por que ninguém fez isso antes, né? Esse cara tinha tudo para ser um traidor, né? Ah, você realmente é inteligente! Cunjibor e Balendalyn foram muito tempo para perceber quem eu sou. Mas então, já era muito tarde para eles. Eu vou cortá-lo em pedaços, Thirdling. Ih, rapaz... Ai, me complica... Ai, ai... Eu vou criar muitas das poções aqui, né? Mas está meio difícil do jogo me deixar... Hã? O que é isso? O que é isso? Hã? E o que agora? O que é isso? O que é isso? Mas, de repente, não... Já é isso? E o que é isso? E o que é isso? O que é isso? A galera segue ele com uma fúria, não é? Deve usar ele pra bater nele. Não morreu. Ficou louco, morreu. Oink, oink, pequenos. Pabrakus, o plano. Agora você tem o que está interessado. Sim, sim. Sim? Hum? Sim! Começa com ele. O que é isso? Agora você não tem o que está interessado. Pabrakus! O que você precisa? O que é isso? Tudo bem, então. Com prazer. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se você submita, Gandagar vai... Eu não me importo com Gandagar. Eu só precisava de alguém no trono que poderia dirigir como eu queria. A guerra contra os Elves era o objetivo. Os Reis brancos eram para se esforçar contra os Elves. Então os paises de Lorem Burra teriam se divertido. Foi você que matou o padre e irmão Gandagar, não é? Ele veio chegar vivo até a última batalha, já matamos dois inimigos que tinha que matar Virou Rex Commander, briga de Elfos e Anões. Na briga de Elfos e Anões acontece tudo no universo de Fantasia na real, então não é especialmente do universo de Warhammer Então agora vamos trazer a Namora Ih rapaz, na verdade não posso pegar ela agora Está todo mundo de vida cheia? Hum que delícia Então vamos trazer... Olha esse gigantão ai vai Nossa mas tinha muito menos inimigos no que aconteceu O que aconteceu? Eu não queria pegar meus aliados Mas você vai pegar de qualquer jeito então O cara aqui vai pegar o Tungo Joe também? Não, está não de boa O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Tudo bem, então... Com alegria Sente meu poder Isso Animado Namora na sacada, cadê a sacada? A do outro lado, lá Ná verdade pula para cá... Vamos puxar esses orques aqui E agora? Com prazer. Não é uma boa ideia. Entendido. Atire! Vou embora, meu filho. Deixa que eu cuido. O que é isso? Tremendo e quieto. Tremendo uma luta. Vem aqui, você! O que é isso? Alight, então. O que é uma perda de tempo? Entendido. Entendido. Acho que ela quer brigar. O que é uma perda de tempo? O que é uma perda de tempo? Entendido. O que é isso? Eu preciso ajuda. Ela quer brigar. Ela não vai, eu já abri caminho. Morreu. Nossa, mas eu puxei a janela do jogo até aqui. Ela quer brigar. Manda o Tung-Dil para a escada. Ela está seguindo ele. O jogo esqueceu de especificar isso para mim. Muito obrigado. Então... Eu preciso vergonha. Agora você me interessou. Eu preciso vergonha. O que é isso? Isso vai durar. A perda de tempo. Sabendo disso fica muito mais fácil. Obviamente que não vai dar certo esse plano né, não precisa nem falar nada. Falei que não ia dar certo. Agora só tenho eu, vamos lá. Só precisa de mim. Pega o machado de fogo, eu não consigo, o jogo não me deixa andar. Ah, na verdade é porque fala que só tem ônibus quando eu tenho uma, ele estava deixando contra o outro soldado. O que é isso? Como eu? Oh, hahaha! É nosso destino, nos ensinamos contra os outros, Tung-Dil. E no Nod-On, finalmente encontramos alguém que pode eliminar os outros reinos por nós. Mate o Bislupur, vamos matar o Bislupur. Fiquei tonto e ele caiu. É só campeão lutando. Não, não tem mais ninguém me atrapalhando agora. Só eu e você, malandro. Vocês cuidaram na cara. Realmente um combate muito intenso. Eu acho que eu tenho um ataque. Desculpe! Calma! 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 Não há nenhum objetivo mais para nós do que destruir os outros regrados. Quando eles estão saídos, todos os rangers perdoem a nós. Não fale como se isso se relaciona comigo. Eu me deixei para parar Nodon e salvar os regrados de Dwarven em Gordelgard. E isso é exatamente o que eu vou fazer. Eu não posso ser um terceiro regrado. Sim, você é um de nós. Eu vi isso imediatamente na sala de tralho dos dois. Como você aprendeu a lutar tão bem em tão curto tempo se você não tinha encerrado? Olhe muito dentro de você e você vai reconhecer a verdade. Não foi do meu PC, é do jogo. Por... Bracus. Se você matar, você destruirá o Gordelgard. Você não pode parar o perigo do Oeste. Só eu posso fazer isso. É por isso que eu estou unindo com o Gordelgard. Você não está unindo com o Gordelgard. Ele está unindo contra você. Você não está unindo com o Gordelgard. Você não está unindo com o Gordelgard. Você não está unindo com o Gordelgard. Não está unindo com o Gordelgard. Eu não tenho tempo de aproveitar e usar o machado. Você não pode me matar. Beleza. Pronto. Com o fruto mais rápido da história. Já mata ela também. Mata todo mundo. Estou cego. Não vou olhar para a tela. É uma peça maneira de deixar o jogo carregando. Uma tela branca. Ainda mais para quem tem um olho sensível à claridade. Tipo eu. Ah, beleza. Aí, finalmente, parço. Isso é um dia de esperança e optimismo. Nodon está destruído. E, portanto, o poder da terra perigada está rompendo. Nós só conseguimos conseguir isso. Porque os humanos, os Elves e os Dwarvens Foram esqueceram o seu medo. E ficaram fortes juntos. E, portanto, o poder da terra. E, portanto, o poder da terra. E, portanto, o poder. É, portanto, o poder da terra. É, portanto, o poder da terra. Ainda de hoje em dia. Nós escrevermos sobre o conhecimento. A paz, a liberdade... E amigas. E amigas. Aqui está o Dwarf, que todos precisamos agradecer a todos. Tungdil Goldhand. Você pode estar orgulhoso de você. Pronto. Eu estou orgulhoso. Agora sim, velho. Você salvou todos nós. Não importa quem você é. A única coisa que conta é o que você fez. Você acha que... Talvez haverá um brilho de verdade em Nodon? O perigo do Oeste. Com você ao meu lado, eu não vou ficar longe de qualquer perigo. Balatiss. Olha o casamento no final que eu falei. Me beija aqui com essa barba deliciosa. Sua mulher barbada. O Cometa de Duas Caudas. Ferrou. Agora ferrou tudo. É os Skavens. Casal do Anas. Acabou. Chegamos ao fim de uma lenda. Está tocando música e eu não estou vendo o menu. Parece a música do Queen. Olha lá. Parece Queen, mano. King Art Games. Muito legal, velho. E olha o do Golem. O que deu do Golem? Que jeito icônico de mostrar os créditos, não? Bom. Agora esperar o 2. Será que vai ter 2? Não foi em 2016, né? Ah, velho. O jogo é bem interessante, velho. É uma mecânica de jogo que eu não estava acostumado. No começo foi bem difícil. Apanhei para a Ego lá 20 vezes, né? Mas que bom que a gente conseguiu zerar já. Então, muito obrigado aí a todo mundo que acompanhou essa saga. Primeiramente, obrigado a Lu, que sugeriu o jogo para mim, que eu não conhecia. E também sugeriu na época que está em promoção. Então, muito obrigado, Lu. Joga XCOM? Não sei. Deixa eu ver o coração, velho. Vamos em 3. Amanhã eu não quero jogar XCOM 2, mano. Eu quero botar o Long War no primeiro. Ainda tem que baixar isso aí. Então, gente... Acho que eu vou encerrar live por aqui por hoje. Tá bom, já. A gente zerou o jogo. Jogamos um pouco do Total War. Eu não vou todo mundo dormir agora. Que amanhã tem mais, né? Então, gente. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou essa saga aqui no canal. Se vocês gostaram, deixa seu like aí embaixo. É muito importante para ajudar na divulgação dos vídeos. Divulga a playlist do jogo para alguém que goste do jogo. Para ver se a pessoa gosta da minha gameplay, né? Então, vejo vocês na próxima campanha aqui no canal do Zang. Se quiser sugerir algum jogo para eu jogar nesse estilo aqui. De preferência que tenha anões. Deixa nos comentários desse último vídeo da live. Ou no vídeo que eu vou postar cortado da parte final do jogo do The Dwarfs, tá? Aí vocês decidem aqui que é melhor. Então, gente. Até a próxima. E espero que vocês me continuem comigo nessas jornadas que virão no canal. Então, falou. Tchau. Tchau.